Boa noite, galera! Eu sou o Fábio Viana, do canal Fábio Viana, sigla VR. Se vocês gostarem dos vídeos, vocês cogem, deixem um joinha, isso dá uma relevância. E tô aqui pra agradecer, né, gente? Ontem eu fiz um mês, como eu disse, de YouTube, e tá agora com mais de 130 pessoas que me acompanham. Entre eles, tem grandes amigos meus, pessoas que eu conheço, assim, pessoalmente. Tem pessoas que eu não conheço de outros estados, por exemplo, Maranhão, Minas. Tem pessoas de Tocantins, tem pessoas aqui até de Toronto, eu não vou falar o nome porque eu não lembro, né? Mas graças a Deus eu tô feliz com todos vocês, de uma manaca do cana aqui. Eu tenho um carinho imenso por todo mundo, eu faço uns vídeos brincando. Mas o vídeo de manhã é pra chamar a atenção mesmo, né? Que tem pessoas que precisam ouvir algumas coisas, que às vezes até no trabalho, eles ficam desanimados e não tem alguém pra poder falar com eles. Eu falo que eu já passei por isso, experiências que eu já vivi. Eu saí de casa bem jovem ainda, bem criança, não, em jovem ainda sou até hoje, né? Mas eu saí de idade bem criança mesmo e, tipo, nove anos de idade eu saí de casa e já passei por muita coisa. E algumas coisas que eu falo ali é coisa que eu já vivi, então é experiência própria. Eu sei que é difícil hoje pra gente arrumar um trabalho, pra gente comunicar com pessoas, que hoje não é tanto trabalhar, mas é a comunicação que faz você conseguir as coisas que você quer. E também pra galera que estuda, tá fazendo algum concurso, prova, véi, só faz se você gostar. Não faz nada que alguém falou, que é o que você tem que fazer, que você vai ganhar dinheiro, porque senão você não tá vivendo a sua vida, você tá vivendo a vida dos outros, né? Então, como eu já vivi esse tipo de coisa, eu tô aqui pra explicar pra vocês, não sou o dono da verdade, mas o pouco que eu entendo eu consigo ajudar muita gente, né? Quem me conhece pessoalmente sabe disso, eu sou um camarada brincalhão, mas eu todo tenho que falar sério, eu falo, né? E a intenção de manhã, pra vocês começarem o dia, eu mando uma mensagem legal aí, pra vocês começarem o dia de alma lavada, tranquilo, calmo, né? Que, como diz, eu acho que todo milagre começa com a conversa, se a gente começar o dia com uma conversa boa, o nosso dia vai terminar melhor ainda. Se a gente dormir pensando bem, a gente acorda melhor ainda, né? Então, essa é a minha intenção aqui. Então, muito obrigado de coração, já pus muitos vídeos cedo, mas não parei um pouco pra agradecer, né? Já fiz um vídeo, mas eu tinha gravado ele ontem, né? Pra ser exato. E assim, tem pessoas que são conhecidas meus, como eu disse, tem pessoas que eu não conheço, e tem pessoas também que não quis escrever, porque tinha muita poucas pessoas na época que eu falei, né? Então, agora, graças a Deus, já tem bem mais, eu tô muito grato, tô feliz demais. Eu passei aqui só pra agradecer mesmo, e vocês, ó, corra atrás dos seus sonhos, viu? Pessoal jovem, quem não é jovem também, todo mundo, né? Porque todo mundo tem sonhos, durante a gente que tem vida, existem sonhos. Então, não deixa que ninguém tira você do seu foco, porque isso é muito ruim. Você tem que acreditar em você, sonhar, e correr atrás dos seus sonhos, e evitar também ficar falando com as pessoas, né? Porque tem gente que não corre atrás dos objetivos e atrapalha a gente ainda, né? Desanima e tal, não faça isso.